Quando eu aparecer de Porsche, vão falar que foi sorte. Até rimou. Sorte ao... Ih, alguém tem um teclado pra vender? Uhul! Um brinde aos criptomaníacos! Você deu a sorte de nascer na mesma época do Einstein da nossa geração, do homem que conseguiu consertar o dinheiro. Você deu a sorte de trabalhar e ganhar dinheiro exatamente no momento de transição entre o dinheiro quebrado e o dinheiro consertado. O que significa que você só precisa fazer uma maldita coisa pra ficar rico. Uma coisinha. Comprar o dinheiro consertado e segurar ele. É um all-time high e continua a crescer. Eu vi a ver que isso briga 3 vezes hoje. Foi up to 110. E isso é o máximo que tem sido. É ridículo. Então, a pergunta que todos os nossos pensam é... Ele hodl? Come on! Come on! O que tipo de pergunta é isso? Claro que eu fiz! Claro que eu fiz! Eu hodl! Eu botei mais! E eu hodl! 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 Eu fico em Satoshi Fishing! Eu hodl! Eu hodl! Eu hodl! Eu hodl! Eu hodl! E isso, então, foi o melhor decisão que eu tenho feito financeiro em minha vida. E eu keep buying mais. Eu bico em cada semana. 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 E isso é R$20 em 3 meses. Isso é o novo financeiro financeiro. E é tão incrível simples. Você literalmente só bico e você hodl! Não tem como ser mais simples. Você compra e deixa parado. É isso. Só isso. Mas não. O malandrão, o gênio, vai discutir com Satoshi Nakamoto e decidir que sabe a hora de calcular o mercado. É não. Eu vou vender aqui e vou recomprar aqui. Eu troco meu Bitcoin por uma shitcoin qualquer real aqui e depois eu sei a hora que tu vai fazer merda. É tipo aquelas gincanas da década de 90. Quer trocar um dinheiro escasso, inconfiscável e soberano por uma moeda que perde 30% do poder de compra por ano? Sim! Inacreditável. O teu neto vai ter um quadro na parede com a tua foto escrito. Meu avô era burro. Então quando eu estiver andando no meu poste, não me venha dizer que foi sorte. Foi muito sofrimento aguentando quedas de 20%, 30%, 80% pra chegar vivo até aqui depois de três ciclos do Bitcoin. Senta o dedo nesse like e se inscreve no canal porque a partir de agora é rodo pro resto da vida. Vamos que vamos até o topo do mundo. To the moon! Mas o que eu falei no vídeo passado? O vídeo passado não tem nem dois dias. O que eu falei no vídeo passado? O dia fecha às nove da noite aqui no Brasil. Tudo que acontece no meio do dia pouco importa. E reversão de queda costuma acontecer geralmente quando a gente tem uma queda muito forte formando um pavio de preço mais um fechamento lá em cima. Isso sinaliza o que? Esgotamento da força vendedora e aparentemente é o que eu estou vendo surgir no gráfico. Estamos de volta ao presente. Olhem o gráfico semanal. Eu falei disso aqui, pessoal. Desta formação aqui, desta belezura que vocês estão vendo no gráfico aqui. Olha só, um pavio longo que encosta exatamente na média que eu falei pra vocês, exatamente no meio do canal aqui das bandas de Bollinger e também da nossa linha amarela que é o EMA21. A partir dali o preço volta a subir e olha onde ele está. Esta formação indica esgotamento da força vendedora. Reversão, como dito pra vocês no vídeo passado. Mas vamos ao gráfico diário. O que eu falei sobre o gráfico diário. Mas se voltar bastante, formando um pavio bem grande aqui no gráfico, isso aqui costuma indicar esgotamento de força vendedora e uma tendência de reversão. Teve uma queda gigante no dia 22 de janeiro. 26 voltou pra dentro do canal. Então foi uma queda muito rápida, um falso rompimento pra baixo deste canal de reacumulação. Olha onde foi parar a queda. Ela para exatamente sobre o MA100, sobre essa linha rosa. Isso marca o fundo do poço deste canal de reacumulação. A partir dali o preço dispara até atingir uma alta histórica. Será que estamos com o mesmo movimento? A MA100 está em R$ 59,500, ok? E o preço está em R$ 57,00. Se a gente voltar pra cima dos R$ 59,500, nós vamos voltar tanto pra cima desta linha, quanto para dentro do canal de reacumulação. Seria, gente, espetacular. Seria um fundo marcado no gráfico pra uma disparada de preço a partir daqui. Apesar de ser algo negativo num primeiro momento, ele pode se transformar em algo muito positivo a depender do movimento de preço hoje e nos próximos dias até o fechamento da semana no domingo. Meu Deus do céu! Olhem o que aconteceu. Não é possível. Não é possível. Esse Guilherme tem uma bola de cristal. Não é possível. Vamos falar que foi sorte também. Vamos falar que análise técnica não funciona. Não funciona. É tipo astrologia. Não é daqui, é signo, é Ares, é Júpiter, é o Sato, é o caralho. Olha aqui. Olhem aqui o que está acontecendo no gráfico. Fizemos o nosso pavio longo abaixo da média móvel na cor vermelha aqui no gráfico. Volta a subir pra cima da média móvel e rapidamente retorna para dentro do meu canal. Pô, de novo não, né? Meu canal não, gente. Para dentro do canal do Bitcoin. Eu não tenho nada a ver com isso. O preço voltou aqui pra dentro e já está praticamente nos 63 mil dólares depois de bater lá nos 56. O que eu falei pra vocês, precisamos voltar rapidamente para dentro do canal, gerando aqui no gráfico um falso rompimento da mesma forma que aconteceu quando no canal anterior, pessoal. No canal anterior, pessoal. Este aqui que a gente viu justamente no início desse ano. Olha lá, o preço vai para baixo do canal, encosta na nossa média móvel, na linha vermelha, e volta a subir e entrar de volta para o canal para depois disparar rumo a uma nova alta histórica. Estamos repetindo o mesmo movimento. A mesma coisa mais uma vez está acontecendo no gráfico. Então estou somente seguindo o histórico do preço do Bitcoin. Eu não estou usando bola de cristal. Eu estou usando o histórico. Vocês têm acesso ao histórico. Está tudo no gráfico. E para tornar as coisas mais óbvias em relação ao que eu falo para vocês há vários vídeos, eu tirei a média de 100 e essa média de baixo aqui é quase de 100. É de 111. Por que eu botei de 111 e não de 100? Porque isso aqui é o P-Cycle Top, o indicador que eu estou falando para vocês, que indica justamente até onde vai a alta deste ciclo. Então vocês podem notar que a média de 100, ou a média de 111 no caso, ela serve justamente como esse suporte para o preço. E agora o preço tende a subir para fazer um novo teste nesta linha azul, que é a média de 350 vezes 2. Para quem lembra do meu vídeo sobre o indicador P-Cycle, o P-Cycle Top, o indicador de topo do Bitcoin, de que forma que ele funciona, pessoal? Vou voltar aqui para mostrar para vocês. Espera aí, deixa eu botar aqui exatamente isso aqui que eu queria. Eu falei para vocês lá atrás que existem alguns movimentos para isso. Primeiro passo que precisa acontecer, o rompimento de vez da linha vermelha, dessa média de 111 embaixo. Depois, o segundo passo é um reteste nessa linha, como aconteceu aqui em janeiro desse ano. Depois sobe e o terceiro passo é fazer um teste na resistência da linha azul. Vai acontecer uma rejeição e o preço vai cair. Exatamente o que aconteceu a partir de agora. Agora, batemos uma outra vez, um novo teste na linha vermelha e estamos voltando a subir para vir buscar mais uma vez a linha azul e, dessa vez, furar finalmente. Como aconteceu onde, Guilherme? Como aconteceu no ciclo anterior, em todos os ciclos, pessoal. Então, se a gente voltar aqui para 2020, notem, rompemos a linha vermelha, fizemos um reteste nela, segundo passo aqui. Subimos, testamos a linha azul. Adivinha o que aconteceu? Não rompe, tem uma queda, tem um recuo de preço como tivemos agora. E depois, finalmente, acontece aqui o rompimento da linha azul e aí dispara rumo ao topo do ciclo P-Cycle Top. Quando as duas linhas se cruzam, indicam para a gente que chegamos ao topo deste ciclo e é hora de vender. Para quem não entendeu porra nenhuma sobre isso, temos um vídeo falando justamente sobre o P-Cycle Top, explicando tudo isso em detalhes para vocês. O que eu quero mostrar nesse vídeo é que está acontecendo exatamente como prometido, exatamente como programado. E o Bitcoin é lindo, o Bitcoin é matemático, o Bitcoin é fantástico e você gosta de real. Mas a vida do Guilherme é muito fácil, a vida de influenciador é muito fácil. Ele fica falando qualquer coisa, né? E não faz nada, e vai para cima, vai para baixo, vai andar, vai ficar de lado. Assim até eu, mas eu, aqui no canal, o que eu falo, eu faço. E eu provo para vocês abrindo a minha conta em corretora, como eu vou fazer agora para vocês. Olha aí o que eu fiz no dia da queda. Está aqui, pessoal, as minhas operações na corretora no dia 2 de maio de 2024. Estão lendo aqui? 2 de maio de 2024. Comecei comprando 11 da manhã e fui comprando até 11 e meia da noite. E a que valor eu comprei no meio da queda, pessoal? Eu comprei Bitcoin, como vocês podem ver aqui, a 58.300 dólares, a 58.600 dólares, a 58.700 dólares, a 59.600 e a 59.675. Quanto você comprou, Guilherme? Eu comprei uma xaria, né? Você comprou ali 5 reais, né? Porque se der certo, você apostava. Não, eu comprei aqui, pessoal. A quantidade de Bitcoin, 0.17, 0.16, 0.17, 0.17. Ou seja, eu comprei 10 mil dólares a cada compra que eu fiz. Ah, e tem mais 3 mil dólares aqui embaixo. Então, 10, 20, 30, 40, 43.600 dólares, tá? Que eu fiz de compra no Bitcoin ontem, com preço lá no 58. Você fez isso? Ou ficou com medinho? Eu faço, eu coloco a minha pele em risco aqui no canal. O que eu falo, eu faço. E se cair? Se cair, eu compro mais. Por que eu compro mais? Porque o Bitcoin é o único ativo que faz sentido na face da terra. Então, quando ele cai no curto prazo, o nome disso é promoção. E vou te dar uma última chance de fazer a pré-inscrição para o curso Nação Altcoin, que será lançado nesse mês. Fazendo a pré-inscrição, você ganha 20% de desconto quando lançar o curso. Agora você não paga nada, tá? Você vai somente colocar o seu e-mail aqui, ó. Tá aí a página. Nação Altcoin. A temporada de caça e gemas começou. Isso aqui, pessoal. É pra fazer 10 vezes. É pra fazer 50 vezes. É pra ficar maluco. É pra ficar maluco. E pra ter 20% de desconto, somente entrando aqui, ó. Nome, e-mail, celular. Cadastrar. Pronto. Já vai ganhar 20% lá na frente. Se não quiser comprar, não compra. Mas vai ter o desconto assegurado. Quem fizer o cadastro agora. Ok? E aqui embaixo tem todas as informações sobre o curso, sobre a valorização das altcoins, dos setores que a gente vai cobrir. O que você ganha nesse curso. Quais são os módulos. Enfim. Veja tudo na página específica do curso Nação Altcoin. Corre. E eu tô começando a ficar suado. Vou ligar o ar-condicionado aqui. Não quero nem saber porque agora o bicho vai pegar, hein. O bicho vai pegar. Nós temos aqui na tela gráfico do Plan B. O cara que criou o Stock to Flow Model. O modelo Stock to Flow. E nesse gráfico aqui, ele analisa o Bitcoin pela média de 200 semanas. Média móvel de 200 semanas. E a distância para o próximo halving. Como vocês podem notar, quanto mais próximo do halving, mais azul, mais azulado, fica aqui o gráfico, tá? Então, quer dizer, o mês passado foi justamente o mês zero, digamos assim. O mês do halving. Então, foi a última bolinha azul do ciclo anterior. E este mês de maio, temos a primeira bolinha vermelha. Ou seja, mostrando a distância enorme para o próximo halving de 2028. Mas eu quero que vocês notem o seguinte. Notem que da última bolinha azul, ou seja, do mês do halving, para a primeira bolinha vermelha, não só neste ciclo, como em todos os ciclos, nós temos uma queda de preço. O preço está num patamar abaixo da bolinha vermelha, comparado à última bolinha azul. Tivemos uma queda de preço. Mas aqui atrás, a mesma coisa, pessoal. A última bolinha azul está aqui, e a bolinha vermelha, na sequência, está mais abaixo. E se voltarmos mais um ciclo, a última bolinha azul está aqui, e a primeira bolinha vermelha está abaixo. Então, este é o padrão. Mas notem o que acontece na segunda bolinha vermelha. Ela está acima. A segunda bolinha vermelha, ela sobe. E isso que vai acontecer na segunda bolinha vermelha, na terceira bolinha vermelha, e assim por diante, rumo à última bolinha vermelha, lá no topo, lá no topo do nosso ciclo de mercado. Vai ser ou aqui na bolinha vermelha, ou aqui na bolinha amarela. Ou seja, no meio do caminho para o próximo halving. Quem não tem Bitcoin é burro. Então, nós quicamos nesta zona de suporte que marca os dois topos anteriores de 2021. Aconteceu justamente um recuo até essa zona. Estão vendo aqui só o paviozinho para baixo, pessoal, como eu tinha falado para vocês. E olha só onde estamos. Estamos aqui agora justamente na formação de esgotamento da força vendedora, e uma tendência de continuar subindo a partir daqui. Pode cair? Pode se cair, pessoal. Eu compro mais. Mas está bonito. Está bonito. E vamos continuar vendo aqui. E como eu falei para vocês, pessoal, a tendência seria o preço, no caso, essa linha azul aqui, retornar até onde? Até onde ele cairia? Até mais ou menos a zona do preço médio dos compradores de curto prazo, da galera afobada que entrou há pouco tempo. E este preço, que é essa linha tracejada, essa média dos compradores de curto prazo, estava onde? Estava em 59.500 dólares. Então, o preço vem um pouquinho abaixo dessa zona. E olha só, olha só aqui embaixo. Market buys, ou seja, compra de mercado. A compra aumentou muito. O pessoal começou a comprar de novo nesta região, fazendo o preço subir. Afinal, aqueles que compraram a 59.500, não tem uma tendência de vender abaixo disso, de vender a 57, a 56. Acaba a força vendedora, começa a força compradora, como eu falei para vocês. Então, não deveria cair muito abaixo disso, e não caiu. Muito pelo contrário. Esta queda serviu para quê? Para tirar os burros do mercado. Para tirar os novatos, cagões, que querem ter real na mão, que querem ter dólar na mão. Vocês vão terminar a vida com real na mão. Fiquem tranquilos. Você termina com o objetivo que você está procurando. Você quer terminar com real? Você vai terminar com real. Eu não. Eu não vou terminar com real na mão. Ok? Porque o que está acontecendo? Eu estou do lado daqueles que estão pensando um pouquinho mais. Quem comprou os bitcoins dos novatos que venderam? Está na tela para vocês o gráfico dos endereços das baleias. Whale, whale são as baleias. Então, nas últimas 24 horas, aconteceu o seguinte com os endereços das baleias. Estão vendo aqui uma onda azul subindo até a altura? Isso significa que as baleias acumularam mais de 3 bilhões de dólares nas últimas 24 horas. Então, vocês têm aqui a resposta do porquê 1% das pessoas tem mais de 50% do dinheiro. Por quê? Quando você está vendendo o ativo que tem valor, eles estão comprando. Então, saiu da mão da polo baralhada e foi para a mão das baleias. Eles não são bobos. Eles aproveitaram essa brincadeira que eu chamei de armadilha no vídeo passado. Veja a capa do vídeo passado. Está lá. Armadilha. Não caia na armadilha. Caíram na armadilha. As baleias foram lá e acumularam. Então, não vem falar depois que é sorte. Vou pegar meu Porsche e não tem nada a ver com sorte. Tem a ver com competência. Tem a ver com resiliência. Tem a ver com convicção. Baleias têm acesso a informações que o povão não tem. Como, por exemplo, essa daqui. Eu vivo falando para vocês. O Bitcoin é uma arma contra a inflação. Não a inflação da porcaria do teu Danete no supermercado, da farinha no supermercado. Isso não é inflação. Isso é consequência da inflação. Inflação é aumento da base monetária. É o governo imprimindo dinheiro, ligando a maldita impressora e aumentando a base monetária. Isso se chama M2. Joga aí M2 no Google e você vai descobrir que M2 é justamente base monetária. E aqui tem um gráfico do M2 nos Estados Unidos. E vocês vão notar que, olha a correlação entre Bitcoin e M2. A partir do momento que a gente teve uma queda do M2, esse gráfico aqui mostra justamente a variação percentual ano a ano do M2. Tivemos uma queda a partir de onde? A partir do final de 2021 para 2022. Exatamente quando o Bitcoin começou a cair. O Bitcoin bateu 69 mil dólares aqui, onde a gente já tinha o M2 crescente, mas já numa velocidade menor. E a partir desse momento ele desaba, pessoal. Justamente na migração para 2022, que foi quando o Bitcoin afundou de vez. E aqui, pessoal, ainda em 2022, mas no final do ano, para 2023, foi para baixo de zero. Significando o quê? É o reverso da impressora ligada. Estavam secando a liquidez de mercado. E aí que faz com o Bitcoin afunde de vez mesmo. Então, quer dizer, agora, pela primeira vez, estamos vendo este gráfico retornando para cima de zero. Indicando o quê? Religaram a impressora. Estão aumentando a liquidez de mercado. E quando aumenta a liquidez de mercado? Quando aumenta a inflação, o Bitcoin dispara. Está aqui o foguete do BTC subindo. Porque é assim que funciona. Assim como a queda da liquidez fez o Bitcoin cair, o aumento da liquidez faz o Bitcoin subir. E para fechar o vídeo de hoje, que eu estou quase falecendo aqui, vamos falar sobre a Polkadot, patrocinadora do canal. Hoje é o quarto capítulo da série Polkadot. Se você não viu a série completa, vou deixar um card aqui em cima te trazendo para o terceiro vídeo dessa série. Mas foram quatro vídeos, um em cada semana, mais ou menos, explicando a Polkadot. E hoje vamos falar sobre a Polkadot ser o próximo ETF aprovado no mercado cripto? Será, pessoal? Bitcoin. Estamos agora para ver Ethereum, um ETF do mesmo estilo. E depois estão aí falando sobre a Polkadot ser a terceira criptomoeda aprovada para ter o seu ETF. Então aqui estamos no fórum da Binance e a Binance perguntou. ETF da Ethereum está quase sendo lançado. Será que a DOT, a Polkadot, será a próxima? E quais serão os fatores que levaram aqui a Binance a falar sobre essa possibilidade? Bom, ponto um, DOT é um software. Sim, a Polkadot não é vista como security, como outras criptomoedas do mercado que estão sofrendo pressão regulatória. A Polkadot foi confirmada como software. Como diz a matéria, no dia 5 de junho do ano passado, a SEC, a CVM dos Estados Unidos, abriu um processo contra a Binance e reconheceu 13 criptotokens, 13 criptomoedas, incluindo algumas muito famosas como Solana e Filecoin como securities. Mas a DOT não estava entre elas. E o segundo ponto aqui da matéria fala sobre a DOT. A Polkadot está sendo adotada pelo mercado financeiro tradicional. Então eles citam aqui, por exemplo, Goldman Sachs, JP Morgan, UBS e tantos outros bancos aqui interessados no que está acontecendo hoje com a Polkadot, como, por exemplo, listagem do ETP da Polkadot pela Exchange Six Suisse. E que, em março desse ano, a Grayscale anunciou o lançamento do seu fundo Cryptodynamic Income, que inclui quem, pessoal? Inclui justamente a DOT, a Polkadot, com 14% do portfólio. Então vocês percebem aqui que existem três grandes apostas da Grayscale. Temos aqui 43% outras, ou seja, tem várias criptomoedas, mas as três grandes são Osmo, Sol, Solana e DOT, Polkadot, com 14%. Indicando para a gente que estão criando, inclusive, produtos financeiros do mercado tradicional, onde a Polkadot é um dos maiores ativos. E desde o lançamento da Polkadot existe no mercado uma disputa. Polkadot versus Ethereum. Qual é a melhor? Vou de Polkadot ou vou de Ethereum? Por que comparam a Polkadot com a Ethereum? Por que, pessoal? Para quem não sabe, o fundador da Ethereum, o cofundador da Ethereum, é justamente o fundador da Polkadot. Estou falando sobre Gavin Wood, esse rapaz aqui, que explicou a sua jornada neste artigo do ano passado. E aí tem coisas muito interessantes aqui para vocês entenderem por que ele saiu da Ethereum e decidiu criar a Polkadot. Você pode nos dizer mais sobre como foi a decisão de sair da Ethereum e fundar a Polkadot? Com o tempo, percebi que a Ethereum ainda tinha limitações em termos de escalabilidade, interoperabilidade e governança. Acredito que, para a tecnologia blockchain se tornar mainstream, é preciso superar essas limitações e criar uma plataforma mais avançada e eficiente. Foi por isso que decidi fundar a Polkadot. Em 2016, depois de sair da Ethereum, publiquei o whitepaper da Polkadot. Em resumo, acredito que a Polkadot é a evolução natural da tecnologia blockchain e a plataforma ideal para construir aplicativos descentralizados, escaláveis, interoperáveis e seguros. Isso não sou eu que estou falando, é o cara que fundou a Ethereum e que criou agora a Polkadot. Ou seja, ele enxerga a Polkadot como superior à própria Ethereum. Será que o mercado também virá dessa forma? Não sei. Descobriremos em breve. E o que eu quero descobrir agora é se você deixou o like. Pelo amor de Deus, quase morri nesse vídeo, liguei ar-condicionado, estou suando aqui para fazer esse vídeo. Deixa o like, por favor, se gostou do conteúdo. Se não gostou, não precisa dar, não. Não precisa também, não precisa. Só dá o like quem gostou, combinado? E se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. Compartilha o vídeo também aí para aquele pessoal que só compra ação, compra Magazine Luiza. Ih, meu Deus do céu, que tristeza. Gol, Petrobras, manda para o cara lá, manda para o cara lá, coitado, o cara está sofrendo lá. Tenha piedade dos teus amigos. Por hoje é só, muito obrigado, abraço, bom final de semana, vamos que vamos.